O Centro Esportivo Alagoano não passa por uma boa fase e nesse carnaval não teve descanso. Tá no ar mais um pré-jogo, então solta a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e gravando pra vocês aí depois de três diazinhos de folga, né? Três dias não, né? Que eu tô gravando aqui na segunda de madrugada, então eu tive uns dois diazinhos de folga, mas sempre atento sobre tudo do CSA pra conseguir passar pra vocês, realmente não teve nada fora do comum nesse final de semana aí de carnaval, exceto o fato de que o time do CSA passou o carnaval inteiro, treinando, pra quem tem esse negócio, bota esses caras pra treinar, o time tá jogando nada, tem que jogar todos os jogos, realmente, o time do CSA não parou, né? Brincadeiras à parte, tem muita coisa ainda pra arrumar, não tinha espaço, né? Pra folga, porque o CSA precisa vencer o seu jogo pela Copa Alagoas contra o Penedense fora de casa, sim, esse aqui é um pré-jogo, né? A gente vai ter também o que eu espero e o que eu acho que vai acontecer, a gente vai ter aqui o campinho também. E no final de semana, o CSA enfrenta a equipe do Muricy pelo Campeonato Alagoano, precisando vencer, o CSA tem três pedreiras aí pela frente, né? Já tá acabando a primeira fase, tá? O CSA hoje é o quarto colocado. Então, se fez muito importante não parar. E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, tá? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas hoje a gente vai começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Como foi o seu carnaval? Deu pra desopilar? Deu pra dar uma descansada na mente? Eu me sinto revigorado, né? E vamos embora trabalhar porque o futebol não para e a gente espera. Aí tá sempre cobrindo o centro esportivo alagoano pra melhor atender. Tamo junto e vamos embora para o vídeo. Bom, meu povo, o CSA não teve um carnaval dos mais felizes, né? Não tá sendo um carnaval dos mais animados. O time não tá bem no campeonato alagoano, teve as suas eliminações que todo mundo já sabe. E o pior de tudo é, o time não está performando e não apresenta uma melhora. Se a gente pode dizer assim, em todos esses jogos que se passaram. Já saiu treinador, já trouxe outro e tudo mais, mas não mudou muita coisa. Não está havendo evolução. E o que é que o clube faz quando não se está havendo evolução? Aproveita esse tempo que o time tá sem jogar pra treinar. O CSA teve muito tempo antes da partida contra o Asa, o time titular no caso. E agora teve mais esse tempo pra aprimorar, arrumar algumas coisas que ainda não estão encaixando. O Marcelo Cabo pensar melhor num time titular, a gente também vai colocar aqui pra vocês. Porque eu acho que ele já tem em mente quase que todo time na cabeça dele. Mas algo ainda, uma peça ainda não encaixou e é isso que eu vou conversar com vocês. Mas eu acho que o Marcelo Cabo já tá por aí. E esse tempinho que ele teve a mais pra treinar. Tempinho não, né? Pra o futebol brasileiro, você ter uma semana, sete dias, seis dias pra treinar é muita coisa. Então, o que a gente espera, o que a torcida espera, é que esse tempo seja o suficiente pra que o torcedor consiga ver algo diferente. Diferente do que foi apresentado até agora. Meu povo, isso daqui foi o que a gente viu contra o Asa. O CSA veio realmente com quatro no meio campo. Coisa que a gente já tinha passado pra vocês que poderia acontecer, mas que não deu muito certo. Aliás, o time inteiro do CSA pouco dava opção. Tava todo mundo muito separado. Não houve mais criação, muito pelo contrário. O CSA criou menos. E um erro que já é recorrente no CSA. O número de falhas individuais que vem acontecendo jogo após jogo. Era o Jean-Pierre, na partida passada foi o Biasos. Então assim, sempre tem alguns erros individuais. O David já falhou contra o CSA. Então assim, é algo que também é um problema no CSA. Mas não só isso. O CSA é um time que cria muito pouco. Porque o que mais me preocupa nisso tudo, é que eu sei de tudo isso. Que o CSA é um time em formação. Não acho o elenco do CSA o pior do mundo. Não, se fosse, não viria aqui ABC tentar buscar o esquilo. Que inclusive tá até fazendo gol lá no ABC. Tem jogadores aqui que eu tenho certeza que se ficar desempregado hoje, amanhã tem um time da Série C contratando. O Caio Vitor, inclusive, foi pra Ferroviária. Foi pra Ferrinha. Então assim, não é o pior elenco do mundo. Agora, que precisa melhorar bastante pra gente conseguir dizer, pô, isso tá bom. Isso tá bom pra o nível do futebol alagoano. Pra Série C tem que melhorar ainda mais. Porque o nível da Série C é maior. E aqui no Campeonato Alagoano, até agora, o CSA tá devendo muito. Devendo em resultado, devendo em performance coletivas e individuais. O CSA hoje não tem aquele negócio, pô, o time tá desarrumado, mas tem um cara que acaba tirando o coelho da cartola. Não, não tem. E, sinceramente, numa Série C é muito difícil você achar. Por mais que você tenha alguns atletas que se destaquem, o Paulo Sérgio no Náutico, ano passado o Sassá no Amazonas. Mas pra essas peças individualmente brilharem, se sobressaírem, tem um time organizado que dá condições pra que eles consigam brilhar. Pra que eles consigam aparecer mais e o futebol deles seja potencializado. Então, o CSA precisa muito disso. Precisa, primeiro, ser um time. Como eu disse, eu falei agora que o elenco do CSA não é o pior do mundo. Porque eu acho que, individualmente, peça por peça, a gente analisando esse time no papel, ele era pra estar rendendo muito mais. Mesmo um time dito muito ruim, agora, há dois meses, não era pra estar cometendo os erros que o CSA vem cometendo. Muitas vezes o CSA perde pra ele mesmo. É uma saída de bola errada, é uma falta de confiança na hora de chutar pro gol, é um chute que na hora passa o atacante e dá uma de zagueiro. Entenderam? São essas coisas que, mesmo o elenco sendo realmente ruim, deveria estar melhor. Eu acho que esse elenco do CSA consegue, sim, entregar mais. Isso não quer dizer que ele não precise de ajuste. E ajuste que eu falo é vinda de outras peças, né? Eu ainda acho que precisa de um centroavante. Eu ainda acho que precisa... Que as laterais são realmente um problema nesse time. Mas eu acho que esses que aí estão, num contexto de campeonato alagoano, conseguiriam entregar mais do que estão entregando. E a gente espera que com esse tempo de treinamento que teve o Marcelo Cabo, a gente consiga ver isso. E aqui é onde tá. Esse é o time que jogou contra o Asa. Eu acho que vai esse time contra o Penedense? Eu acho que não. Eu acho que ainda veremos um time alternativo. Mas por que não? A gente não pode ver um Marcinho jogando quarta-feira. Até porque ele precisa de ritmo de jogo. Ele e o Alisson Farias. Eu falei que esse foi o time contra o Asa. Contra o Asa jogou o Igor Dutra. Tá só corrigindo. Porque o Lucas Marques, ele voltou de lesão. E o Eduardo já tá regularizado. Tá só esperando aí darem o ok. Pra ele poder estrear com a camisa do CSA. Mas é só isso daqui. Eu acabei esquecendo. Peço perdão. O CSA, acima de tudo, agora, não tem espaço pra outro resultado negativo. Porque mesmo jogando o time C do CSA, vão vir críticas. E agora eu acho que pra você fugir dessas críticas, você precisa vencer. É algo que eu venho dizendo várias e várias vezes. Por mais que mesmo vencendo o Penedense fora de casa, muita gente vai falar. Ah, mas é o Penedense. Pois é. Mas é melhor o pessoal desmerecer a vitória do CSA do que cair de pau porque o CSA empatou. Ou perdeu, como foi o caso do CSA. Então, assim, aqui foi algo ilustrativo do que foi contra o Asa. Eu acho que ainda vem um time alternativo. Mas eu acho que vem um time menos alternativo do que foi contra o CSA. João Paulo, você mandaria os titulares? Eu não sei se todos os titulares. Mas como eu disse, talvez eu deixasse de fora um Xuxa. Porque você tem o Marcinho e o Rafinha. Então não faz muito sentido você levar os três camisas 10 que você tem. A não ser que você vá jogar com dois meias. Na minha visão, eu acho que tem aqui Marlon. Eu acho que tem aqui até o Jean Kleber, que eu falei que poderia até ser poupado. Mas eu levaria Jean Kleber. Juninho Valoura. Rômulo. Alisson Farias. Marquinhos. Niltinho precisa realmente pegar esse ritmo de jogo. E o time titular que o Marcelo Cabo pode pensar. A minha dúvida é justamente aí. Se ele vai jogar com dois meias. E aqui muito provavelmente vai ser o Valoura. Eu acho que o Jean Kleber não perde a posição agora. Mas muito provavelmente vai ser o Juninho Valoura. E aí tem que ver se o Jean Kleber vai jogar de cinco. Se ele vai jogar com três volantes. Não sei. É uma possibilidade. Essa outra peça, aqui, eu acho que ele não mexe. Agora, o Marcinho, eu não sei. Não sei se o Marcinho pode virar um Niltinho aqui de extremo. O Niltinho entrar nessa vaga aqui. E o Marcelo Cabo jogar com três atacantes. Aqui, no lugar do Niltinho, pode ser o Marquinhos. Como também, em determinado momento, talvez ele faça isso. Jogue com três volantes, realmente. Já que o Juninho Valoura e o Jean Kleber, eles não são muito bem aqueles volantões, né? Eles saem bastante para o jogo, tem um bom passe, né? Pisam na área adversária. Bem como também pisam na sua própria área. Eles vão de uma área a outra. São três volantes aqui que, em tese, jogam bola, né? Tem pé bom, como o pessoal diz. Então, tem que ver. Inclusive, jogar com três volantes pode ser uma solução para os problemas defensivos que o CSA tem. Não sei. Tudo isso daqui ainda é um incógnita. Eu acho que o Marcelo Cabo, ele tem 99% desse time. Aliás, talvez ele já tenha até 100%. Eu é que ainda estou tentando descobrir esse 1% vagabundo, né? Eu ainda não sei quem é essa última peça, né? Se é realmente um terceiro volante. Se é um ponta. Se é ele jogando com dois meias. Xuxi, Marcinho. Então, aí ainda está na minha cabeça essa dúvida. Mas aqui, inclusive, vou até tirar o Lucas Marques. Em condições normais, o Eduardo é titular. Aqui, talvez, por ele ter chegado agora e ser uma deficiência do CSA às laterais, pode ser que ele já tenha vindo para tomar conta da posição. Aí vamos ver se ele realmente vai conseguir. Mas vamos embora para a tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então, é isso, meu povo. Adoro fazer essas... Começar a pensar nisso, né? Dime, tática, como o CSA vai jogar. Em qual sistema o CSA vai jogar. Então, eu adoro fazer esse tipo de conteúdo. Inclusive, passei até do ponto. 21 minutos de bruto. Eu acho que nem precisava disso tudo. Mas eu saí pensando em tanta coisa que acabei passando do ponto. Mas aí, na edição, a gente coloca só as partes principais. Então, é isso. Tamo junto. Que seja um excelente jogo. Um ótimo final de carnaval aí para vocês, né? Esse vídeo está indo ao ar hoje, terça-feira. Na verdade, eu ainda estou gravando na segunda. Mas ele tende a ir ao ar na terça-tarde, umas 3, 4 horas da tarde. Quarta-feira, pós-jogo. Quinta-feira, a gente vem aqui conversar com vocês sobre tudo que aconteceu. Sexta-feira, vídeo. Sábado, domingo, enfim. A gente não para. Paramos agora porque faltou energia, inclusive. Em Maceió e cidades próximas. Inclusive, teve até treino. Uma ventania do mundo todinho, mas teve treino, né? O pessoal foi lá treinar, não teve desculpa. Torcer para que todo esse treino realmente traga frutos. E que a gente veja algo diferente já nessa partida contra o Penedense. Parabenizar ao desfile da Beija-Flor. Tiveram muitas influências daqui de Maceió. Eu conheço o Igor. O Igor, o repórter ordinário. Eu conheço, né? Gente boa, inclusive. Torcedor de CRB. Mas, né? Isso daí a gente releva. Mas estava lá. Gostei demais. Achei muito bonito. Não assisti na íntegra. Ele é Zé Seton. Estava lá também. Um abraço para ele. Então, gostei bastante. Achei muito bonito. Não entendo muito, né? Mas, eu achei bem bacana. Inclusive, a música está na minha cabeça até agora. Então, é isso. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.